Fica imaginando nós dois, de um jeito diferente né E depois que o sol se for, tu sabe onde vai ser o olé O bruta na gaiola e novinha, nem vem para minha, bandido no namoranê Sabe que o suí da novinha, então joga xerequinha, senão tu vai embora pé O bruta na gaiola e novinha, nem vem para minha, bandido no namoranê Sabe que o suí da novinha, então joga xerequinha, senão tu vai embora pé Fica imaginando nós dois, de um jeito diferente né E depois que o sol se for, tu sabe onde vai ser o olé O bruta na gaiola e novinha, nem vem para minha, bandido no namoranê Sabe que o suí da novinha, então joga xerequinha, senão tu vai embora pé O bruta na gaiola e novinha, nem vem para minha, bandido no namoranê Sabe que o suí da novinha, então joga xerequinha, senão tu vai embora pé O bruta na gaiola e novinha, então joga xerequinha, senão tu vai embora pé Amém.